Muito bem, nós já fizemos vários episódios aqui falando sobre essa gracinha aqui, que é a nossa PTZ C1. E de fato eu não canso de falar bem desse produto, porque realmente é um produto fantástico. Hoje eu vou falar de uma coisa muito, muito legal e que para você que gosta de economizar, para você que gosta de economizar, você vai curtir. Que é o SRT. O que é isso? SRT é uma forma de mandar imagem de alta qualidade pela rede, sem pagar royalties para a Neutec. Ou seja, é o concorrente do NDI. Então, você sabe que as câmeras NDI são mais caras, justamente, um componente desse preço são os royalties, que são pagos para a Neutec, com relação à tecnologia NDI. Então, o SRT veio para isso. Ele tem a mesma qualidade e você não paga mais por isso. Então, se interessou o assunto, aproveita aí. Se não está inscrito no canal, clica aí, se inscreva no canal, ativa as notificações, porque o conteúdo hoje é bacana. A gente vai falar das vantagens da SRT sobre o NDI. Vem comigo. Muito legal. Eu sou o Marcos da Sigma e, conforme prometido, vamos falar um pouquinho sobre SRT. essa transmissão segura, uma transmissão segura. É, sem entrar em detalhes técnicos, é a concorrente do NDI. E, realmente, há muitas vantagens nessa tecnologia. Sobretudo, ela economiza rede. Por quê? O NDI, você não tem como configurar muito. Você não tem muito o que configurar. Ele consome sempre o máximo, para dar a máxima qualidade. No SRT, você pode configurar. Se você quer que essa câmera consuma 8 megas, que ela consuma 6 megas, você pode configurar. Então, isso é muito mais vantagem, especialmente quando há muitas câmeras na rede e você tem a necessidade de fazer esse gerenciamento de banda. Então, SRT é, realmente, uma tecnologia, especialmente por ser mais barata, muito mais viável. Muito mais viável. E é um dos recursos aqui que a nossa Siuan tem. Eu já tive a oportunidade de mostrar a câmera, tecnicamente, em termos de sensor, a qualidade de imagem. O fato de ela fazer streaming também, é o mesmo recurso. O mesmo recurso que faz streaming, o SRT pode ser entendido como uma outra forma de fazer streaming. Só que com uma qualidade muito, muito superior. Então, você vai poder mandar áudio e vídeo. E para que eu quero? Para que eu quero fazer SRT na rede? Você pode mandar as imagens direto, você que quer, mais uma vez, economia, você que quer mandar, quer economizar um suíter de vídeo, quer mandar tudo para o computador e controlar tudo lá pelo seu OBS, você vai conseguir controlar. Aliás, fica até o final que eu vou mostrar aqui, como que configura SRT no OBS. Estou aqui com um Dell i5 e ele vai pegar a imagem dela via SRT. É o passo a passo para você aí. Então, é isso. A gente passa conteúdo para você. Então, espero tê-lo convencido que SRT é superior. E anota isso porque é uma tecnologia que veio. É uma tecnologia, vamos chamar assim, de guerrilha. Em vez de investir, tomando o exemplo aqui com a C1, uma câmera C1 só com a tecnologia NDI custa em média quase uns 3 mil reais a mais. Então, olha a economia. Você vai usar na mesma rede. Lembrando, estou aqui com a PTZ C1 580 e ela tem, além de SRT, saída HDMI, saída SDI simultânea, streaming, SRT. Tem tudo isso. Agora, seria até desnecessário usar o SDI ou HDMI se você capturar pela rede via SRT. Outra coisa que é muito interessante nessa câmera, em muitos locais onde a gente instala, eu tenho exemplos aqui de clientes nossos que eram igrejas mais antigas e não tinham uma estrutura de cabeamento e nem viabilidade de passar muitos cabos de energia pelo teto, etc. Essa câmera é uma câmera POE. Então, se você colocar, o próprio cabo de rede pode também fornecer a alimentação para ela. Então, isso é fantástico. Você com um único cabo de rede, você vai alimentar a câmera e vai mandar as informações, vai mandar as imagens, informações de áudio e vídeo de alta qualidade diretamente para o seu OBS, para o seu VMIX, dispensando um suíter físico. Economizou no suíter físico também. Então, é só vantagem. Vamos mostrar aqui, eu tenho essa câmera aqui e eu estou controlando ela pelo software, né? Estou controlando ela aqui pelo software. E claro que ela tem controladora, física, etc. Isso não vem ao caso. Porém, olha só, as coisas que eu acho importantes de se mencionar aqui. Você pode, olha, primeiro, para fazer uma configuração para você usar SRT, o que você precisa? Primeiro, conhecer o DNS da sua rede, tá? Você vai precisar aqui do DNS, a minha aqui está como 010, e o alternativo 8888, que é da Google, certo? O pessoal de rede aí já me entendeu. Eu tenho aqui, olha, no meu Stream Publish, aqui, eu já habilitei, olha, é só habilitar, dê um Enable aqui no SRT. É claro que ela faz RTSP, RTMP, mas a ênfase aqui agora é no SRT. Aqui é o número IP da minha câmera e a porta, ela está na porta 9000, isso é importante de se saber, tá? E aqui, olha, na minha Ethernet, tá? Na Ethernet, eu tenho aqui, no meu IP address, o meu subnet mask e o gateway, que eu nem coloquei, mas posso colocar o meu gateway aqui. Opção do SRT, mais uma vez, está na porta 9000. Então, basicamente, basicamente, eu já configurei, já habilitei, configurei, habilitei tudo o que eu preciso, né? Coloquei o meu DNS, habilitei a minha Ethernet, configurei tudo, tá? Então, agora, falta apenas eu ir para o OBS e mostrar como é que funciona. Deixa eu entrar no OBS aqui, olha só. Estou aqui no OBS e já tem uma cena chamada SRT aqui, mas como que eu faço para... Imagina que isso aqui fosse uma cena 1. Eu venho aqui, ó, dou um mais, vou habilitar aqui, vou selecionar aqui, fonte de mídia, fonte de mídia. Aqui na fonte de mídia, vamos colocar aqui a nossa C1 em SRT, só para eu lembrar, né? Poderiam ser mais do que uma, né? Cada uma. Olha, deu um ok. E aqui, ó, arquivo local, eu desmarco, arquivo local, desmarco o reiniciar produção e aqui na entrada é uma formulinha, é uma fórmula muito simples, que é SRT, dois pontos, barra, barra, número IP, um, nove, dois, ponto, um, meia, oito, ponto, zero, ponto, dois, três, nove, que é o número IP da minha câmera, dois pontos, a porta, lembram da porta? A porta é a porta 9000, molde igual color, tá? Tem aí diferença de, tem algumas configurações de SRT, mas não vem ao caso, você vai configurar como color, tá? E dar um ok. Olha aqui, ó, já apareceu aqui a imagem da câmera, tá? Já apareceu aqui a imagem da câmera, já vamos mandar aqui uma transição, estou eu aqui, ó, ó. Estou eu, em SRT, praticamente sem delay algum. Você só precisa fazer isso com cada uma das câmeras, então olha a economia que você tem, você dispensa, você dispensa aí um suíter, você pode mandar tudo para um computador com o VMIX, por exemplo, se você não quiser usar o OBS, preferir o VMIX, preferir o Wirecast. Gente, preste atenção nessa tecnologia, essa tecnologia SRT, ela está meio que desapercebida. Nós já vendemos, né, a Sigma já entregou, mas eu não tenho ideia de quantas PTZs já foram fornecidas e, às vezes, o pessoal ainda não precisou ou não se atentou pelo fato dessa tecnologia estar embutida aqui. Então é muita tecnologia, como eu falei, é o POE, SRT, RTSP, essa sopa de letrinhas todas tem aqui na nossa C-1. Certo? Então a proposta é sempre essa, passar informação para vocês e espero que vocês utilizem, utilizem mesmo esse conhecimento aí. Olha, SRT é uma tecnologia para olhar com carinho, certo? Então, é isso, fique atento que a gente aqui sempre vai passar dicas de tecnologia para você. Te vejo no próximo ou por aí.